Para quem quer um notebook 2 em 1 de preço acessível, notebook seja mais simples, o foco é o preço. Para você que quer um notebook mais acessível 2 em 1 com tela sensível ao toque, dá uma conferida nesse modelo da Samsung, acho que vale super a pena. Quem quer fazer a economia, você que vai utilizar o pacote Office, por exemplo, é um notebook sensacional, porque você não precisa de uma máquina muito potente. Então você pode investir pouco e ter uma máquina do qual você vai conseguir utilizar de maneira sensível ao toque, fazer uma pesquisa escolar. Eu estou deixando o link dela aí na descrição, para quem quiser só acessar e poder conferir, tá bom? Ela está em promoção, essa máquina, no momento que eu gravei nesse vídeo. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, para achar os preços mais baratinhos do Brasil. E aí eu deixo os links de referência para vocês na descrição, tá bom? Quem quiser só acessar aí os links na descrição para conferir. E se você já tiver esse modelo, ou se você já adquiriu a sua, ou se você tem ela, deixa aí nos comentários também, tudo o que vocês estão achando sobre essa máquina. Isso vai ser muito legal, vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Mas é uma máquina para o uso básico, para quem precisa, aí está estudando, sabe, está trabalhando, às vezes respondendo e-mail, às vezes quer fazer uma reunião online, por exemplo. Coisas do tipo mais básico, mais tranquilo, não quer investir muito no computador. Se você precisa fazer edição de fotografia, edição de vídeo, galera, eu indicaria que você investisse em uma máquina mais potente do que essa. Que às vezes pode custar duas, três, quatro vezes mais o valor dessa máquina aqui. Ela é uma máquina dois em um da Positivo, voltado para quem quer mexer com um pacote Office, Word, Excel, sabe, PowerPoint. Você utiliza Skype, cara, super tranquilo, vai utilizar o Hotmail, sabe, o servidor na nuvem, cara, tranquilo, isso aí você consegue utilizar de uma maneira super, super tranquila. Tem tela sensível ao toque, isso é um ponto sensacional para quem quer fazer uma apresentação, quer ler bastante, às vezes quer assistir um filme, um vídeo, ali, utilizando na função tablet. Eu acho simplesmente sensacional, você não tem nem o que dizer, é uma máquina boa para isso, para esse uso mais tranquilo, mais iniciante, para quem não quer uma máquina super potente, super parruda, né. E assim, galera, o visual, a estética é uma máquina bem bonita. Você tem aí a abertura 360, você pode utilizar uma canetinha para poder tocar na tela também, se você não quiser utilizar os dedos. É uma máquina mais voltada para esse padrão, mais voltada para esse uso, né, é 2 em 1. Então, tem a tela touch, já vem com Windows 10 Home, né, tela IPS, 11.6 polegadas, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM. Vem com o processador Celeron, que é voltado para essas tarefas mais básicas, estudo, trabalho. Cara, quer responder e-mail, quer acessar coisas na internet de maneira online, fazer coisas de maneira simultânea? Você tem 4 GB de RAM, isso você consegue fazer, tá? Então, é uma máquina mais voltada, mas muito legal, pessoal. Para quem busca custo-benefício, é uma máquina que, na minha opinião, vale super a pena e a Positivo está de parabéns por conseguir colocar uma máquina de preço acessível na configuração de 2 em 1. Porque, normalmente, as máquinas que são 2 em 1, pessoal, elas costumam vir com preço muito alto. Porque você tem, ao mesmo tempo que tem a função notebook, você também pode utilizar para a função tablet. Tem uma série de custos envolvidos para você poder transformar a sua máquina dessa maneira. Desde o custo de construção, de dobradiça, garantia, tal, 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 tudo relacionado a essa construção, para poder fazer com que o notebook seja 2 em 1. Até a partir de software mesmo, de desenvolvimento, de interface, como é que vai ser a experiência do usuário. Então, assim, é um diferencial muito grande e a Positivo conseguir chegar em uma máquina, assim, por essa relação de preço, eu acho super interessante. Então, se você tem um uso de iniciante, acho que vale super a pena. Se você não quer nada sofisticado, às vezes vai ser uma máquina mais para você ter mesmo, para você ter acesso, precisar fazer alguma coisinha, você tem a máquina disponível ali. Cara, acho, assim, sensacional uma máquina que tem o seu público, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E aproveita também para compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, o link para poder conferir aí esse modelo de notebook da Positivo 2 em 1, tá aí na descrição, acessa lá, vê todos os detalhes. Se garantir o seu, volta aqui depois e conta para a gente aqui no canal tudo o que achou sobre ela. Muito obrigado, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.